Aí pessoal, o que deseja, o que sonha, que vocês almejam, trabalha, porque conquista pessoal, conquista. Isso aí é aquele armário que eu botei lá no YouTube. Fiz os dois em um dia, os dois armários em um dia, numa correria total. E hoje só foi feito essas instalações de luminária e a colocação dos vidros. O que vocês acharam? Deixem aí no comentário. Agora é só marcar o dia da entrega, ver quando que o cliente vai querer que a gente entregue aí o armário da ótica dele. Beleza? Só gratidão pessoal, só gratidão. Papai do sol é muito bom. Tem que trabalhar. Deus abençoa quem cedo madruga, como diz o ditado, né? É isso aí. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.